Eu vou chamar essa menina aqui para poder cantar uma música que eu gosto muito, na qual ela gravou com o MC Didô, só que o MC Didô está no caminho da perfeição e agora eu vou pular do sujo junto com a Marcele. Isso aí. Boa noite aí para todo mundo. G3, é uma honra eu estar aqui no dia do teu aniversário, fazendo parte dessa festa. Você sabe que eu sou tua fã e tenho a honra de te ter como amigo. Então, queria dividir essa música aqui contigo. Vamos embora? Eu sou Falcão, Falcão do morro. E se eu cair, levanto de novo. Eu não me entrego porque eu sou da vida louca. Eu sou mais eu e o resto é que se foda. Eu sou Falcão, Falcão do morro. E se eu cair, levanto de novo. Eu não me entrego porque eu sou da vida louca. É, eu sou mais nós e o resto é que se foda. Mas nessa vida, nós vale o que tem. Quem não tem nada não se envolve com ninguém. Mas viver no problema, pra muitos é a solução. A ganância, às vezes, faz irmão matar irmão. Mas a golpe de estado é tudo movida ao interesse. Tu quer conhecer o homem. Dê poder a ele. Para as vidas derramadas. Por droga, dinheiro e mulher. O crime te dá tudo com as mãos. E também tira tudo com os pés. Vida errada, escolha certa. Pra muitos é o que impera. A Marcele pede a paz. Mas nunca fugiu da guerra. Eu não sou apadrinhada, não, não. Vacilou, virou X na questão. Tem que representar no coletivo. Pra não cair como um vacilão. Mas antes deles do que não. Esse é meu conselho. Mas se apaixona minha mãe. Chora a mãe deles primeiro. Eu não sou onipotente, não. Mas eu boto a chapa quente. Vocês só vão ser a gente. Se nós não tiver presente. Mas eu só quero o meu. E ser feliz a pampar. Dinheiro, carro e poder. E ser amado por crianças. Tem Deus pra todos os irmãos. Que tão aqui nesse quadrado. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu foi abortado. E com todo respeito. Geral na palminha da mão. Geral na palminha da mão. Tchá, 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 tchá. Só quem tem fé em Deus. Só quem fecha com G3. Na palminha da mão. Tchá, tchá, tchá. Eu sou falcão. Falcão do morro. E se eu cair o quê? Eu não me entrego porque eu sou da vida louca. Eu sou mais eu. E o resto é que se explanta. Eu sou. Eu sou falcão. Falcão do morro. E se eu cair levanto de novo. Eu não me entrego porque eu sou da vida louca. Eu sou mais eu. E o resto é que se explanta. Então, parece que na vida todo mundo tem um preço. Quem tem fama tem. Quem não tem só tem desprezo. Tem que saber chegar. Sempre plantando humildade. Haja certo aqui. Não tem dublê pra cabotagem. A vida te ensina a andar como ela anda. E não perder tempo com os verme que só faz sombra. Sempre cumpri meu dever, mas com inteligência. Nem tudo é no seu tempo. Viver é um teste de paciência. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Por achar que é mole, muitos na vida vacilam. Não sou manipulado. E o meu bonde não treme. Dupla face mascarada. Eu não rendo pra Mr. M. Sigo a minha luta com disposição e fé. Eu sei que a inveja mata, mas ainda tô de pé. Então, só quem tem um amigo verdadeiro vai se identificar, hein? Oi, pode invejar que no meu bonde é só guerreiro. Do meu lado, eu só quero os puros verdadeiros. Respeita pra quem tem. Então não vem pagando pau. Nós não precisa de vocês e nem do seu aval. Pode invejar que no meu bonde é só guerreiro. O G3 é um moleque puro e verdadeiro. Respeita pra quem tem. Então não vem pagando pau. Nós não precisa de vocês e nem do seu aval. Essa aqui também é mais uma composição da Marcele. Se liga aí. Porque existir é fácil, o difícil é viver. Com as voltas que o mundo dá, assim temos que aprender. Tudo é uma roda gigante. Aqui se faz e se paga. A mesma mão que te aplaude, te cobre e também te mata. Eu peço a Deus saúde, força e sabedoria. Pra levantar sempre mais forte nas quedas da vida. Pra saber se esquivar daqueles inimigos. Que é tão falso que te abraça e diz que é teu amigo. Pra te atrasar tem um montão. Pra te ajudar são poucos. Tem muita gente que sofre com o sucesso dos outros. O que você plantar é o que vai colher. O que tu deseja pra mim, desejo pra você. A vida cobra muito sério. De quem só se esconde, não tem final feliz. Se não fizer por onde, faça do tempo ruim. Sua motivação, que a vitória é certa e vem na continuação. Como já diz o ditado, dias de luta e de glória. É preciso ter coragem pra escrever sua história. Somando, multiplicando e dividindo também. Não precisa pisar nos outros pra se sentir bem. Daqui nada se leva, por isso eu não me iludo. A inveja mata a alma e o coração de quem é puro. Na vida eu aprendi o que é simplicidade. Tu não chega a lugar nenhum se não tem humildade. Hoje eu vou ficar na festa até de manhãzinha. E quando desligar o som vou brotar na pracinha. Aqui me sinto bem, aqui é meu lugar. Então desce um rabo de galo que hoje eu vou chapar. Eu aprendi com os amigos e a família também. Que a amizade é tudo, é o que nos leva além. Com dinheiro tamo aí, sem dinheiro também. O importante é nós tá vivos junto ano que vem. Eu aprendi com o G3, roda de funk também. Que a amizade é tudo, é o que nos leva além. Com dinheiro tamo aí, sem dinheiro também. O importante é nós tá vivos junto ano que vem. Isso é MC Marcele, vou rimando pra vocês. É tudo ao vivo na roda de funk aqui na festa do G3. Oi, se você não tá ligado. Vem que o nosso bonde é o bicho. Tu tá ligado que a gente é luxo e os recalcado. Se é pra falar de festa boa, preferida das mulher. Lembrei da festa do G3, mas tu sabe como é que é. Oh, cheio de artista, lotado de patricinha. Até a Marcele bosa pra tirar fotinha. Na moral, caralho, adoro essa vida. Sabe por quê? Que o G3 é mídia. A Cátia é mídia. A Maísa é mídia. Tá famoso? Por quê? O Dudu é mídia. O Vovô é mídia. Alexandre é mídia. Tá famoso? Jonathan DJ é mídia. LD é mídia. Fred Basta é mídia. O Mascote é mídia. O Gil é mídia. O Dudá é mídia. Tá famoso? Sabe por quê? Então na coletividade, sempre pensando em conjunto. De ponta a ponta, eles viraram um assunto. O comentário é que eles são terrível. Tropada alta é outro nível. Tropada alta é outro nível. Oh, vou ficando por aqui. Na moral, não vou repetir. Ainda tem a Fiel MC Cátia e a Maísa MC. Ainda tem o Mano Dudu. Eu não tô de sacanagem. Adora. É tudo com vocês. Eu vou ficar junto com ele no atabaque. Bate palma aí, pô! Roda de Funk. Da evolução, a revolução.